Aprender a falar inglês é super importante, não é? Te possibilita viajar a outros países, falar com gente do mundo inteiro e até melhorar na sua profissão. Depois de 15 anos ensinando inglês, um mestrado e métodos de aprendizagem e mais duas pós-graduações na área de línguas, eu decidi criar um curso de inglês diferente, leve e eficiente, sem enrolações. Você estuda o que precisa e aprende de forma divertida e por um preço que todo mundo pode pagar. Não fique de fora, agende sua conversa online, vem para o Versys você também e vá a qualquer lugar.